Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Superacadêmico com a nossa playlist do querido Habermas. O discurso filosófico da modernidade, esquecendo o título do livro. Chegamos aqui ao episódio 42, quero ver se eu faço logo o 42 e o 43 juntos e se eu consigo acabar esse excurso do capítulo 7. Estamos aqui no capítulo 7, que é sobre o Derrida, e o excurso se chama Sobre o Nivelamento da Diferença de Gênero entre Filosofia e Literatura. No último episódio a gente falou do tópico 1 desse excurso, ainda tem mais 3 tópicos, queria ver se eu terminava em 2 vídeos desse excurso, para a gente não se alongar muito do Derrida, porque pessoalmente o Derrida não domina muito, eu fico muito inseguro para falar do Derrida. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar, dar uma olhada também no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores, aqui ó, ele está lá disponível para você, bonitinho, revisadinho, deu a última revisada antes de ele estar disponível. A gente vai ter uma live de lançamento dele no dia 6 de dezembro, então marquem sua agenda, 6 de dezembro, na sexta-feira, a gente vai fazer uma live sobre esse livro, e dê like também no vídeo, comentem, compartilhem, seja um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Estamos com poucos apoiadores, hein? Vamos apoiar o canal Super Acadêmico, participar aí dessa tentativa de expandir os conhecimentos acadêmicos de maneira mais popular, além da academia, né? A gente não está querendo superar a academia, apenas expandir, né? Dá a possibilidade de qualquer pessoa pegar, acessar esses vídeos aqui e ver sobre esses autores. Você pode também ser um membro do canal e ter acesso com todos os exclusivos, exclusivos as lives, elas só ficam disponíveis para o público, né? Só no começo, depois fica somente para os membros, especialmente as lives de resolução de questões, certo? Eu sei que é uma atrativa a mais aí, pessoal, que gosta de concursos. E você pode também dar um like especial, que é o Valeu, certo? Vamos ficar passando aqui, esses cards aqui, a capa do livro também, né? O Vinícius Federal de Meio, para vocês lembrarem de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, certo? Então, vamos lá, continuando aqui, o excurso dessa aproximação ou diferença entre o gênero e filosofia e literatura. De maneira geral, quando a gente fala de literatura, né? A gente pensa muito em ficção, certo? Como esse livro meu, né? É um livro de ficção, uma literatura de ficção. Tem a literatura de não-ficção, né? Tipo, as biografias, né? De pessoas famosas e tal. E tem o texto filosófico, né? Tem um livro lá, bem-vindo aqui. E aí, o que o Derrida faz, é meio que aproximar as duas coisas, quando ele fala da possibilidade de uma ciência sobre a escrita, não sobre a escrita, chama de escritura, né? Isso é uma escritura, que seria uma forma de expressão que vai além do som, da palavra falada, e produz a escrita, só que de uma maneira que é meio perturbador imaginar a escrita sem autoria, né? Mas a autoria por si, como conceito, também é uma coisa nova, né? Eu acho que quem trata bem disso é o Foucault, né? Michel Foucault. E tem texto, ou tem vídeo sobre isso aqui no canal, de olhada ali na playlist de filosofia. Tem o playlist só de Foucault também, então é um playlist só sobre Foucault. E aí ele trata disso de uma mais propriedade, de uma forma mais aproximativa daquilo que dá para entender sobre o que seria autoria, né? Uma coisa atual, né? Não é de sempre que o que é escrito é considerado como produto de um autor. Mas, bom, vamos tentar aprofundar melhor isso aqui. Se você tiver alguma opinião sobre isso, coloca aí nos comentários. A crítica literária não é primariamente uma atividade científica. Ela obedece aos mesmos critérios retóricos que seus objetivos, objetos literários. Quer dizer, a crítica literária não é uma ciência. Claro, não é uma ciência. Para você poder analisar uma obra literária de maneira científica ou quase científica. Mas obedece aos mesmos critérios retóricos dos seus objetos literários. Quer dizer, a crítica literária segue os elementos retóricos da própria literatura, certo? Já que se torna também... Eu acho que Gates também trabalha sobre isso, que é por Gates. Já que se torna um texto a ser lido, certo? Então, você pega um texto de crítica literária sobre uma certa obra, você pode ter o quê? Uma espécie de metatexto, que não deixa de ser produto literário também. Aí eu marquei o tópico 2 aqui. Tampouco existe uma diferença de gênero entre filosofia e literatura. De modo que seus conteúdos essenciais, os textos filosóficos, tornam-se acessíveis para uma crítica literária. Tá, é isso que eu percebo. Bom, então as marcações aqui estão, mas eu acho que eu estava cochilando em cima do texto. Porque não estava no sentido. São só alguns pontos. Se você é um leitor que lê deitado como eu, sabe bem o que é isso. Aí você lê deitado como marcadesto na mão, vai cair. Tem umas marcações bem estranhas. Mas seguindo aqui, da autonomia da obra de arte literária, quer dizer, o Derrida. O Derrida estava convicto da autonomia da obra de arte literária e que se alimenta do pato científico do estruturalismo. Nesse contexto, a ideia de desconstrução, que é um conceito, um pôster, um slogan a respeito do Derrida, para tentar definir ele, o que é bem pobre, mas passa uma ideia bem geral, pode prosperar. Visto que, sob premissas rigorosamente opostas, abria-se à crítica literária uma tarefa de importância indubitável. Quer dizer, quando ele traz essa ideia de usar os elementos do estruturalismo, o pato científico do estruturalismo, para a análise da arte literária, cria essa ideia de desconstrução, possibilitando esse elemento de verificação das minúcias, digamos assim, da obra. E aqui eu marquei o pseudo-científico, porque acaba fugindo a ideia do método científico. A noção de literatura ou de discurso literário está envolvida em várias oposições hierárquicas visadas pela desconstrução. A noção de literatura ou de discurso literário, quer dizer, aquilo que está escrito e é classificado como literatura, está envolvida em várias oposições hierárquicas, quer dizer, oposições que classificam como maior ou menor, visadas pela desconstrução. Quais são essas oposições? Sério e não sério. Então, por exemplo, você pega um autor que trata sobre, sei lá, sobre política e escreve uma obra crítica filosófica sobre política, que é considerado sério. Aí você pega um autor, como eu, que escreveu um livro de literatura, de ficção, mas que envolve elementos políticos, a capa mesmo diz isso, né, trata aqui de ver outro. É um presidente terapêutico, aqui é a faixa presidencial. Aí é não sério, certo? Então, é uma classificação hierárquica, sério e não sério. Eu estou tratando de ficção que fala de política, diferente de alguém que vai falar sobre política. Literal e metafórico. Literal é quando diz exatamente aquilo, quer dizer, literalmente, foi literalmente. O metafórico é aquilo que diz através de uma comparação direta. Então, a metáfora seria menos valorizada do que aquilo que é literal. Veja que normalmente se vê a ciência como sendo um tipo de escrita literal, enquanto que a literatura, a poesia e tal, seria a metafórica. Na minha opinião, se você olhar bem a história, aquilo que é transmitido através de metáforas alcança mais pessoas, tem um alcance maior do que aquilo que é literal. Um exemplo disso seriam as narrativas míticas, que a gente já trabalhou bastante aqui no canal, em outras playlists, outros vídeos, tratando da mitologia, tratando do Joseph Campbell, tratando do Camara Cascudo. Então, a escrita literária, metafórica, do mito, da narrativa mítica, ela tem um alcance muito maior, porque tem um apelo muito maior para as pessoas. Mas você vê que a crítica literária tende a classificar o que é literal como o mais importante. E verdade e ficção, que é bom, é o mesmo, eu posso usar o mesmo exemplo que eu usei do meu livro, Verdade e Ficção. Mas é engraçado que, muitas vezes, é através da ficção que você compreende, ou você explica melhor um fato verdadeiro, muito maior do que dar o fato por si só mesmo, apenas. Bom, aqui tem um destaque grande, que diz assim, Se a linguagem séria é um caso especial da linguagem não séria, se as verdades são ficções, cujo caráter fictício foi esquecido, então a literatura não é um exemplo de linguagem desviante e parasitária. Ao contrário, os outros discursos podem ser vistos como casos de uma literatura generalizada, ou de uma arquiliteratura. É interessante imaginar uma escrita das origens, uma escrita que estaria na base do tudo, uma literatura generalizada. Talvez por isso, o meu orientador costumava chamar a escrita da gente, o meu orientador, os orientamos ele, tem o mesmo, de literalização, eu usava essa palavra. É uma palavra interessante, porque seria o esforço de escrita de uma pessoa sobre algum tema, sobre uma certa temática, e aí não se alimentaria ao discurso, à escrita acadêmica. Então, uma pessoa que fala sobre, sei lá, sobre qualquer assunto, escorre sobre qualquer assunto, no caso aqui especificamente por escrito, estaria fazendo esse tipo de ato, de tornar literário como se fosse uma arquiliteratura, como se fosse algo de transcendente que precisasse vir à tona. Legenda Adriana Zanotto